No maior local de votação em Francisco Beltrão, o Colégio Estadual Beatriz Biavati, no bairro Vila Nova, dezenas de eleitores aguardavam o início da votação antes das sete da manhã. Servidores da Justiça Eleitoral pediram para evitar a aglomeração e teve um princípio de tumulto. De sessão, de sessão. Senhora, de sessão. E faltando dois minutos para o início, se formaram filas em duas ruas. O seu Fiorello foi o primeiro a votar. Cheguei seis horas. Sempre vem cedo votar? Vem cedo. Cedo. É melhor? Melhor. O professor Arilson Gambim, que é cego, também votou nas primeiras horas do dia. A gente veio também fazer parte dessa festa da democracia e cumprir também o nosso dever, enquanto cidadão, de votar para os nossos representantes. Já em Marmeleiro, o maior local de votação foi o Colégio Estadual Marmeleiro. Por aqui este ano houve mudança. Algumas sessões foram colocadas no ginásio da escola para evitar as aglomerações nas salas. Que daí lá você tem como movimentar, até se caso chovesse ou um sol muito forte, tem como movimentar o pessoal ali dentro do ginásio, tem bastante espaço. Os marmeleirenses elegeram para prefeito Paulo Jair Pilate, do MDB. Ele foi eleito com 6.508 votos. Já em Francisco Beltrão, o atual prefeito, Kleber Fontana, do PSDB, se reelegeu com 80,39% dos votos. Ao final da votação, ele recebeu a imprensa e falou da aceitação no município. Tínhamos já indicativos de que iríamos ter essa vantagem expressiva, mas os números realmente foram acima do que a gente esperava e números históricos, né? Nenhum prefeito, pelo que a gente conhece, teve uma votação parecida com essa no nosso município e certamente isso nos dá essa grande responsabilidade de retribuir tudo isso. Estou muito feliz e independente de esperar ou não esse resultado, ele está aí e é prova de que há uma parceria muito grande entre nós e a nossa população. Depois, Kleber Fontana se juntou a amigos, aliados políticos e eleitores na carreata que percorreu algumas ruas do centro e dos bairros do município.